Salve as forças, salve A coquimbanda generirinha ganga Salve seu capa preta Salve, salve chumironca Ele é ganga É ganga aí Seu Lucifer, eu chamei pra sua banda Saravá Seu Lucifer, chamei pra sua banda Saravá Saravanda, a quimbanda capa preta vai chegar Saravanda, a quimbanda capa preta vai chegar Nas sete mirongas inimigos vai tombar E quem cair com ele não pode se levantar Ele não tem pena, ele não tem dó De ver os meus inimigos pulando com a perna só Ele não tem pena, mas ele não tem dó De ver os meus inimigos pulando com a perna só Taca fogo na fundanga, meu eixo das sete nós Na macai há inimigo, ele prende no cipó Mago negro, mucifim, é um bom advogado Seu tridente de juiz, estão todos condenados Na magia ele é do duro, inimigo sente duro Ficando apavorado Foi na sexta-feira meia-noite que entreguei sete galos ao diabo Foi na sexta-feira meia-noite que entreguei sete galos ao diabo Fecha a banda, eixo é ganga, capa preta deixo fechado Laroyê-chu, abre a cova eixo calunga Inimigo está enterrado, sete palmos numa cova Bem no meio da calunga, inimigo foi levado Entregue nas catacumbas Laroyê Quem não quiser ver o capeta, não mexa com capa preta Quem não quiser ver o capeta, não mexa com capa preta Quem tem medo de formiga, não cutuca minha vispa Salve seu capa preta, salve o seu capa preta Salve seu capa preta, salve o seu capa preto Quem tem medo de formiga, não cutuca minha vispa Capa preta lá na encruza, capa preta na calunga Irma por teixo mirunga, foi nas sete catacumbas Capa preta lá na encruza, capa preta na calunga Irma por teixo mirunga, foi nas sete catacumbas Seu capa preta vem, oh, seu capa preta vem Seu capa preta vem, oh, seu capa preta vem Capa preta saiu do inferno, capa preta vem lá do além Capa preta saiu do inferno, capa preta vem lá do além Quem não quiser ver o capa preta, não mexa com capa preta Quem não quiser ver o capa preta, não mexa com capa preta Quem tem medo de formiga, não cutuca minha vispa Oi, salve seu capa preta, salve o seu capa preta Salve seu capa preta, salve o seu capa preta Seu Lucifer chamei pra sua banda Saravá Seu Lucifer chamei pra sua banda Saravá Saravá da Akinbanda, oi capa preta vai chegar Saravá da Akinbanda, oi capa preta vai chegar A sete mirunga, se inimigo vai tombar Quem cair com ele não pode se levantar Ele não tem pena, ele não tem dó De ver os meus inimigos pulando com a perna só Ele não tem pena, ele não tem dó De ver os meus inimigos pulando com a perna só Macafogo na fundanga, meio enxudo a sete nozes Na macai é inimigo, ele prende no cipó É um mago, nem com o cipó, é um bom advogado Seu tridente de juízo, vocês estão todos condenados Salve as forças de Xucapa preta Seu Lucifer chamei pra sua banda, oi Saravá Saravá da Akinbanda, a capa preta vai chegar Saravá da Akinbanda, a capa preta vai chegar Nas sete mirunga, se inimigo vai tombar E quem cair com ele não pode se levantar Ele não tem pena, mas ele não tem dó De ver os meus inimigos pulando com a perna só Mas ele não tem pena, ele não tem dó De ver os meus inimigos pulando com a perna só Taca fogo na fundanga, meio enxudo a sete nozes Na macai é inimigo, ele prende no cipó Mago negro, musifim, é um bom advogado Seu tridente de juízo, vocês estão todos condenados Na magia ele é doutor, inimigo sente dor Ficando apavorados Foi na sexta-feira, meia-noite Que entreguei sete galos ao diabo Foi na sexta-feira, meia-noite Que entreguei sete galos ao diabo Salve a banda de calinhos do ponto Salve, salve, salve seu capa preto Salve, salve Fecha a banda, deixe o enganga Capa preta, deixe o fechado Abra a cova, deixe o calunga Inimigo está enterrado Sete pavos numa cova Bem no meio da calunga Inimigo foi levado Entregue nas catacumbas Quem não quiser ver o capeta Não mexa com capa preta Quem não quiser ver o capeta Não mexa com capa preta Quem tem medo de formiga Não cutuca minha vespa Quem tem medo de formiga Não cutuca minha vespa Ou salve seu capa preta Salve o seu capa preta Ou salve seu capa preta Salve o seu capa preta Capa preta é lá na intrusa Capa preta é lá na calunga Vira uma ponta, o eixo meironga O nas sete catacumbas Laruia 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 Seu capa preta vem Seu capa preta vem Seu capa preta vem Seu capa preta vem Capa preta saiu do inferno Capa preta Vem lá do além Capa preta vem lá do inferno, capa preta vem lá do além Ele saiu do inferno, ele vem lá do além Fecha a banda, eixo de ganga, capa preta deixou fechado E a banda, e na ganga, e, que banda, e, gerere é ganga, e Moça e fim é ganga, e, sabe esse time ronga Quem não quiser ver o capeta, não mexa com capa preta Quem tem medo de formiga, não cutuca minha vispa Quem tem medo de formiga, não cutuca minha vispa Salve seu capa preto, salve o seu capa preta Salve seu capa preta, salve o seu capa preta Seu louco se fecha, mei pra sua banda, sarafa Oi, sarafanda, a quem banda, capa preta vai chegar Sarafanda, a quem banda, capa preta vai chegar Se inscreva no canal da magia negra Com mais detalhes do ponto Laroi, eixo, eixo, mojuba Salve o povo de ganga, salve as mirongas Salve quem banda, gerere, salve, salve Salve seus sete cruzes, eixo do cemitério Salve toda a banda das campinas E toda a banda da inclusidade E toda a linha do mar Salve eixo do fré, salve eixo do louco Salve eixo do rio, salve eixo das almas Laroiê, 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 laroiê Laroiê, 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 mojuba Laroiê, 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 mojuba Eu vi o seu capa preta lá no meio da calunga Eu vi o seu capa preta lá no meio da calunga Estava com sete garfos no meio da catacumba Estava com sete garfos no meio da catacumba E capa preta na estrada E capa preta na estrada Vamos tocar a boiada A boiada E capa preta na estrada E capa preta na estrada Ferma ponto eixo boiadeiro Ferma ponto na encruzilhada Ferma ponto eixo boiadeiro Ferma ponto na encruzilhada Ferma ponto eixo mirongueiro Ferma ponto na encruzilhada Ferma ponto eixo mirongueiro Ferma ponto na encruzilhada Toca o sin na meia, noite capa preta rodeia Toca o sin na meia, noite capa preta rodeia Rodeia, 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 rodeia Rodeia, 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 rodeia meu capa preta